A questão 23, no trecho, pois o wetwar, os humanos, os bois e os cavalos, que fazia o esforço e punha os limites. No segundo parágrafo, o verbo fazia, aqui está, está flexionado no singular. Por que ele está flexionado no singular? Porque concorda com o termo wetwar. Vamos então. Pois o wetwar, isto é, os humanos, os bois e os cavalos, aposto aí, olha só. E o que, veja só, ele ocupa a função de sujeito. E ele retomou os humanos, os bois e os cavalos? Não, ele retomou wetwar. E aí ele coloca, pois o wetwar, que fazia o esforço e punha os limites. Então esse que retoma wetwar. Quem é o sujeito de fazia? O pronome relativo o que? Se esse pronome relativo o que? Ele retoma wetwar, então, está no singular, por isso o verbo está no singular. Beleza? Então é certa a afirmação. Veja que a questão não pergunta, não fala, né? Que wetwar é o sujeito do verbo fazia. Não. Falou simplesmente que esse verbo está no singular, porque concorda com o termo wetwar. Exatamente, porque se o sujeito é pronome relativo o que? Ele retoma wetwar. Tudo bem?